Tira da cela e bota na tela! Olá, boa tarde, Veridiano Souza. Boa tarde a você que acompanha o programa do Povo. Mais uma vez eu me encontro aqui na Quarta Delegacia e dessa vez para levar o conhecimento de todos vocês, telespectadores, a prisão de quatro elementos na cidade de Timbiras, Maranhão. A polícia militar, a guarnição da polícia estava passando quando viu um grupo, um grupo de jovens de 15 a 19 anos de idade. Percebeu que havia algo de estranho. O que acontece? Eles foram abordados e na hora foram capturados com ele uma garruncha, uma arma. Até então ficaram discutindo. Ninguém assumiu de quem era a arma garruncha. Foram dois, na verdade, três maiores e um de menor de apenas 13 anos de idade. Então eles foram capturados, foram detidos. O menor foi apreendido juntamente com os três maiores. Foram conduzidos para cá, para a Delegacia de Codó e vão ser ouvidos pelo delegado. Até então todos estão negando que é dono desta arma que foram capturados. Eu falei com os três acusados, porque o último está sendo ouvido pelo delegado. Veja só o que diz os três acusados que foram capturados pela polícia lá em Timbiras, Maranhão. Essa arma de fogo pertence a quem? Não tem nada não, a arma dela é minha. O que é a arma? É do outro rapaz que está lá dentro. Ah, não tem nada a ver? Não. E aí, senhor, que está com a cabeça abaixada aí, o que ele quer dizer sobre essa arma? É teu parceiro? É, primo. Vocês todos são parentes? Todos parentes. Por que ele sabe que você está segurando a polícia, você estava com ele? Ele não veio deixar para a polícia, ou ligou para a polícia? Pede essa arma aqui. Que arma é? Nós não sabemos, não. Está uma garrão. Mas a arma apareceu de repente? Não, não estava sabendo? Não, ninguém sabia que estava com ele na arma, não. Mas de fato, essa arma pertence a quem? O outro rapaz estava sendo interrogado lá. Ou seja, não pertence a nenhum de vocês três? Não. E por que vocês estão aqui? Mas você sabia que essa arma estava lá perto? Não, nós viemos saber. Quando a polícia chegou, que ele roubou a arma fora e disparou. A arma chegou a disparar? A arma chegou a disparar, né? Disparou. Não feriu ninguém? Não. Não sei se você mora onde. Timbiras. E a arma, vocês foram encontrados com ela onde? Lá no Timbiras mesmo. Timbiras também. Qual o bairro de Timbiras? Na Vila Setembro. Então tá aí, esse outro aqui já está escondendo o rosto. Vocês têm passagem pela polícia? Não. Seu usuário de droga? Não. História, como é que foi que aconteceu? Essa arma é sua? Essa arma é sua? Não, eu do outro. De quem, então? Do Gabriel. Eu estou lhe falando de forma mal entendida. Eu não... Como é que é? É do outro Gabriel lá. Você estava lá na hora com ele? Não, não ia passando, não. Você encostou? Você parou para ficar sentado com ele? Não, eles entenderam que nós andávamos com eles, mas não andávamos. Mas a arma não é sua? Não, nem nós três não. Não, nem nós três não. A CIDADE NO BRASIL